Fala galera, eu sou Guilherme Trindade e aproveitando o gancho da semana passada onde falamos sobre os golpes cruzados, uma galera ficou perguntando Guilherme, qual que é o correto? Cruzado com o polegar para dentro, palma da mão virada para baixo ou polegar da mão virada para cima e a palma virada para o rosto? Então, quer saber qual é o modo correto? Acompanha no vídeo aí. Hoje a gente está aqui com uma participação especial, filma aí Felipe. Aqui ó. Ah, minha nenê. Galera, essa aqui é a minha filha, a Pandora. Está com 6 anos, ela acabou de fazer a cirurgia de mudança de sexo. Ela fez a castraçãozinha da pôr coitadinha, agora ela não pode mais se reproduzir. Então vamos lá para o assunto de hoje sobre o modo correto da mão na hora do cruzado. Polegar para cima ou polegar virado para o rosto? Então galera, certo ou errado? Qual é a alternativa certa e qual é a alternativa errada? Polegar virado para o rosto ou polegar virado para cima? Vamos falar, tecnicamente falando, o cruzado, quando o polegar está virado para o rosto e a palma da mão virada para baixo, seria um golpe um pouco mais técnico. Mas com o polegar virado para cima e com a palma da mão virada para dentro, também é um golpe aplicado de maneira correta. Vai muito de gosto. É a maneira que você vai aplicar. Normalmente no boxe olímpico se usa com a palma da mão virada para baixo. Até porque acontece. Às vezes quando o adversário está muito próximo, você acaba colocando o golpe da seguinte maneira, certo? E quando o suor bate assim, e às vezes pega no calor de momento, você pode, sem querer, acabar jogando a mão e batendo com essa parte da mão, da luva. E isso não pode acontecer no boxe olímpico. Por isso, todos os golpes têm que ser distribuídos e conectados com o ataque da mão. Ou seja, com a parte onde tem a espuma de alta densidade da luva. Então por isso, tecnicamente falando no boxe olímpico, os cruzados são distribuídos dessa maneira. Então a gente pode dizer que é cruzado olímpico e cruzado profissional dessa maneira. Porque no boxe profissional é permitido você bater assim, bater de longe. Não vai ser tão cobrada essa questão. Beleza? Mas vai muito de atleta para atleta. O que eu acho mais confortável. Eu tive uma época que eu gostava muito de bater assim. Mas eu tenho os polegares brevemente luxados. Porque quando eu estava na luta de MMA e as vezes o adversário se afastava, eu já tinha jogado o cruzado. Eu queria alcançar ele e acabava conectando com o polegar na cabeça do adversário. Acabava machucando com maior facilidade o meu polegar do que a cabeça do meu adversário. Então assim você acaba preservando um pouco. Mas também, as vezes, você também pega um pouquinho do polegar. Então uma forma que você também pode fazer é na hora que você jogar o seu cruzado com a palma da mão viada para baixo. Polegar viado para o rosto. É dar uma circuladinha na mão para baixo e uma levantadinha no cotovelo buscando o ataque. Mas você corre o risco de provocar lesão no ombro. Quando você vem com muito impacto aqui, como você não está alinhado para ancorar bem o golpe. Você está com a postura do braço assim. Você pode, com muita potência, a rotação do corpo e encontrar o seu adversário com a cabeça firme. E levantar sem intenção demais o ombro e acaba machucando um pouquinho a sua articulação. Mas vai muito do conforto. Alguns gostam de jogar o cruzado assim, outros jogam o cruzado assim. Ambos estão certos. Vai muito da maneira que você se adaptar ao golpe. Beleza, galera? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Um vídeo mais para esclarecer a dúvida de vocês. E olha só, as novas camisas da Box School entrando agora em 2017 com coisa nova, cheia de estilo. E vale a pena vocês correr lá e conferir. Quanto mais você comprar, mais barato fica. Essa aqui é a minha, que é a sua. Corre lá e garanta. Por hoje é só e até a próxima.